A Cabeçuda Até que enfim uma cabeçuda Já entrou seis tambas na massa de cabeçuda É a primeira cabeçuda aqui mesmo Farofa do cardão amendoim Pensei que fosse outro tamba A Cabeçuda A Cabeçuda Nunca vi carpa brigar desse jeito A Cabeçuda A Cabeçuda A Cabeçuda A Cabeçuda A Cabeçuda Mais de 12kg Com certeza A Cabeçuda Agua A Cabeçuda 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 Obrigado.